Oi, marmatinhas lindas! Fala, pessoal! Beleza! Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio aqui de Lardos Lar. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. E como podem ver, eu ainda não fiz uma armadura de ferro pra mim, tá? Eu ainda tô jecão aqui com as minhas calças, até os peitinhos. Calça nos peitinhos. Calça nos peitinhos. Mas é a sua cara, mamão. É que sabe como que é, né, mãe? Em casa de ferreiros peitinhos... De pau? Essa é? É, exatamente. Ou seja, nós estamos banhados de ferro, temos uma farm de ferro, e eu não tenho uma armadura de ferro, porque ela quebrou e eu esqueci de fazer. É o nobe. É, pois é. Gente, hoje a gente quer voltar aqui um pouquinho pra construção da nossa prefeitura, porque esse negócio tem que ficar pronto, gente. Como vocês muito bem sabem, nós estamos na BGS. Hoje, segunda-feira, é o último dia da BGS. Enquanto vocês estão vendo isso, provavelmente a gente talvez já esteja começando a querer arrumar as malas pra voltar e ir embora. Ou talvez não, porque ainda é meio cedo. Mas, enfim, hoje é o último dia, se tudo der certo, logo, logo a gente já tá de volta aqui com episódios, digamos, entre aspas, ao vivo, né, amor? Exatamente, no Vejo A Hora. Pois é, gente. Mas enquanto a gente tá adiantando aqui, hoje a gente quer mexer mais um pouco na nossa prefeitura, porque tá na hora disso aqui ficar mais bonitão ainda, galera. A gente tem que meio que dar uma adiantada nisso aqui, pra gente poder começar a mexer com toda a infraestrutura da cidade e a grande estrela do show, o zoológico. E a ideia do Vejo A Hora. Muito bom. Não, sabe, Vejo A Hora mesmo. Pois é. Mas lembrando, gente, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like marmota aí embaixo, né, amor? Exatamente. Vamos chegar na meta dos 650 likes, gente. Belezinha? É isso aí, galera. Eu conto com vocês, porque vocês são sensacionais e a gente sempre consegue alcançar essa meta com farinha. Isso aí, gente. E bora começar. Vamos nessa. Vamos aí, Guão. Vamos aí, Guão. Quero mostrar uma coisa com a galera que até agora estou impressionada. Gente. Gente. Eu vou falar. Você não tem que cortar eu, porque eu vou falar. Eu vou pular daqui de cima, porque eu nunca vi pessoa mais larga, viu? Eu não aguento essas coisas. Eu peguei, né? O mamô me obrigou a ficar pegando um monte de XP. É, lógico. Faz um negócio lá pra não encantar a picareta. Eu me mato pra pegar os diamantes pra nem encantar. Eu já morri. Importa. Morri. Aí eu fui lá, né? Fui lá com todo o meu... Com a minha humildade. Peguei a minha picareta de diamante. Olha aqui que ela veio. Foi o turno a 3. Não tá rápido, gente. Eficiência 4. E em quebrar meu 3. Mamô. A minha veio eficiência 4 só, tá? Tá muito errado. Não, tem alguma coisa muito errada nessa história. É que eu fiquei colocando e pondo muitas vezes. Acho que isso me deu sorte. Não, tá muito errado isso aí. Isso é muito larga. Pelo amor de Deus. Não vale essas coisas. Mentira. Não. Não tem mentira nenhuma. Não vale. Roubou. Roubou. Roubou o quê? Não sei. Pagou propina pra alguém aí do maniquel. Pagou propina pra mesa de encantamento. Ah, claro que eu paguei propina. É. Gente, o que a gente quer fazer aqui agora, tá? Deixando as bobices de lado. Mas uma bela picareta, hein? Sensacional. Não, ficou perfeito. Se a gente achar diamante, pelo amor de Deus. Só vou ser minera agora, hein? Não, lógico. E também posso nunca deixar ela estragar. Nunca vou ter uma sorte assim. Sim, com certeza. Porque, galera, vamos conversar sobre uma coisa. Eu tava lendo aqui, né? Pra fazer uma farm de villagers. É. Porém, na 1.7.10, não é muito bom ainda. Não tá muito aquelas coisas, sabe? Pois é, né, gente? Na 1.7.10, as profissões dos villagers ainda não foram implementadas completamente. Então, você não tem aquela coisa, tipo, o cara de roxo é o clérigo e ele troca carne podre por esmeralda. Não, cada um tem meio que umas trocas meio randônicas. Tipo, ali o cara que tá de roxo, a primeira coisa que ele tá pedindo já é uma esmeralda. Então, eles são muito careiros. Sei lá. Então, acaba não sendo eficiente, né? Não, não é tão eficiente quanto o 1.8. Definitivamente não. Aí, a gente ficou meio na dúvida de se realmente vai fazer uma, tipo, ter o trabalho de fazer. Ou se vai fazer. Se a gente tá ficando de boa, né? Tentando só a sorte mesmo com os encantamentos. Pode ser. Gente, mas de qualquer forma, o que a gente tá fazendo aqui, tá? A gente quer fazer pelo menos esta parte aqui, que é a parte da frente. Depois a gente faz o lado, mano. Vamos fazer a frente primeiro, pra sobrar material. A gente quer fazer a parte da frente, galera. A gente fez a entrada ali toda bonita, linda, maravilhosa. Mas tá na hora de começar a construir. O palacete em si, né? A construção em cima. E o que a gente tá fazendo? A gente tá subindo esse muro aqui, essa parte de pedra. Ela tem seis de altura. É como se fosse a fundação. Inclusive, dá pra gente fazer um porão, se a gente quiser, né, amor? Sim, super. Inclusive, é como se fosse a fundação. E depois que sobe esse seis de altura, a gente vem aqui com essas maravilhazinhas dessas nossas argilas tingidas de branco. E a gente começa a fazer. O único problema é que ele tem um padrão meio mala aqui, né, amor? Ah, ele tem. Cara, ele dá umas coisas de três, umas coisas de quatro. Ah, nossa, é loucura. Amor, vem aqui que eu vou precisar de você. Vou precisar de seu auxílio. Por quê? Pra lembrar como é que faz isso aqui. Eu não lembro muito bem. Deixa eu ver. Era dois de espaço ou é um de espaço que ele dá pra coluna? São dois de espaço, né? Pra começar o outro lado, há dois. É. São dois. Então, eu vou pôr terra aqui por enquanto. Depois, se a terra for ficar aparecendo, a gente substitui, tá? Tá. Mas, então, eu começo aqui. Do francês, economi. Do francês, economi. Então, é... Ai, caí. Aqui atrás é quatro. Morreu? Não. Jamais. Jamais. Eu sou imorrível. Então, é um, dois, três. Só que aqui, ó. Aqui ele puxa dois pra cá, né? É aqui. Então, isso aqui começa... Ele começa aqui, um pra dentro e puxa dois que passam ali. Certo? Certo. Tá certo? Se estiver errado, você pode... Mas acho que está certo. Só que não, né? Só que eu entussei. Ele faz isso daqui. É assim, não é, amor? É assim, né? Ai, minha Deus. Já saí daí. Mas é um pezinho de... Eu sou aflita. Quero fazer as coisas. Deixa eu ver se está vendo certo. Deixa eu ver aqui. Eu sou arquiteta. E prefeita. Você não é alguma coisa? Sou tudo. É. Estou vendo, amor. Só você que as coisas... Tem. Tá ótimo. Ai, cai. Ai, tem três, quatro, três. Aqui tem três. É. Daqui é um, dois. Três, correto? Correto. E daí aqui, então, eu tenho que virar aqui. Vira, isso. E fica assim. Que no caso aí não precisa. Aqui não precisa? Não vai aparecer. Amor, do francês e economia. Fato do francês e economia. Porque daí eu coloco aqui, né? Isso aí. Olha, do francês e economia. Muito bem. Daqui tem que ver alguma coisa para pôr. Porque de cima aparece. Ah, não. Acho que vai colocar o piso aí, né? Tipo, acho que vai ser aí. E é aqui assim? Segue esse lado aqui? Eu não lembro aqui agora. Ah, acho que sim. E daí aqui a gente tem que subir mais 18. Isso aqui, né? Tem que subir até lá em cima. Cara, isso aqui vai ficar bonito demais, amor. Isso aqui vai ficar muito bonito. Então vamos fazer essa parte aqui. Vamos. Me ajuda a subir esses 18 aqui, por favor? Beleza. E a gente já volta com vocês. Uma amorzinha. Já fez as marcações certinhas aí. Eu já. Então, gente. Como vocês puderam ver, a gente subiu aquele pilar ali do canto. Ele tem a mesma altura do outro pilar. Faz aquele mesmo enxavado ali, aquela mesma textura lá em cima. E daí a gente vai começar as paredes. Eu já marquei uma coisinha lá em cima. E daí vem. Pra quem quiser fazer um modelo parecido, é deixar um de espaço aqui, tá? Essa parede é a parede mesmo. E daí a gente dá três de espaço aqui. Porque isso aqui vai ser a janela, né, mãe? Sim, janela. Daí põe três blocos, que isso aqui vai subir parede mesmo. Mais três de espaço, que é a janela. Então, a gente basicamente sobe aqui. Eu subo um, dois, três, quatro. No quinto, eu posso vir pro lado. Porque a janela, ela é três por quatro, gente. Ela é três de largura por quatro de altura. Isso mesmo. E, mamãe, eu queria te parabenizar. Por quê, mãe? Porque enquanto lá eu estava upando, galera, o mamão foi lá pegar argila pra nós, né? Ah, mas é o meu trabalho, né, mãe? A gente pegou bastante argila, porque, nossa, o que você fez já, não acabou a argila. Peguei, tem bastante, deixa eu ver. Aqui comigo eu tô com um, dois peques e meio, mas deve ter mais um pouquinho ali no baú. Enquanto eu estava lá, né, upando para pegar essa maravilhosa picareta de diamante. O mamão estava trabalhando arduamente, pegando nossas maravilhosas artes das brancas. Uou! Não, 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 não. Detalhe, fique atenta para aquele detalhezinho lá em cima, né? Ah, uma neve, né? Tem três bloquinhos de neve por algum motivo, gente. Ali são três spots de neve, tá? Não me pergunte por quê, mas tem três spots de neve ali. É, aqui, né, mamão? Tem que fazer um friozinho aqui pra... Pra refrescar. Claro. Depois a gente tem que buscar areia pra fazer vidro, tá? Pra colocar ali. E eu acho que a gente pode muito bem colocar painel de vidro, né? Ah, não, ali super. Mas bonito e econômico. E eu quero o painel de vidro branco. Ai, meu Deus. Aqui do lado da K também já fiz, amor. Eu já comecei a adiantar. Só que eu não subi a última coluna ali ainda, porque eu acho que a gente não vai ter... Ah, bicho, chill aí. Eu acho que a gente não vai ter quartzo... Quartzo, é... Argila? O suficiente. A gente pegou bastante. Eu acho que não. Então, até tem pra fazer aquilo ali, mas é que eu quero fazer esse pedaço do meio aqui primeiro, amor. Ah. E daí pra fazer ali. E esse pedaço do meio eu acho que não vai ser o suficiente. A gente vai ter que pegar mais. Até fui pegar... Enquanto você tava aí, eu fui pegar um pouquinho lá de pedra, né? Que tava nos seus fins. Pra você fazer esses negócios aí. Sim, salabim. Como que fala? Slab? É, esses negócios. Slab. Aí eu deixei aqui cozinhando. Não, beleza. Aqui no meio, amor, ó. Ele é tudo eslabado, tá? Ele é tudo cheio dos slabs bonitos tudo. O seu pimpolho? Esse seria eu? É, foi pra você colocar aqui carvão vegetal, você não colocou. Ah, posso ter esquecido. Pode acontecer. Não super esqueceu, né, ô? Pode ser. Pimpolho? Pode ser que, de repente, sim. Tô indo. Eu tô com o monopólio do carvão aqui, gente. Desculpa aí. Tá com o monopólio do carvão. Faz favor, eu coloco no baú ou faz as coisas. Não, desculpa aí, desculpa aí. Tá acabando o nosso carvão vegetal também. Cozinhei toda madeira de estima e tá acabando já. Ahn... Deixa eu fazer aqui. Ah, eu não fiz nada. Isso aqui, a gente vai eslabar tudo pra lá. Eu fiz cinquenta e poucos aqui. Não sei se é o suficiente, mas... A gente tem que eslabar tudo pra lá. O que você acha desse padrão aqui, amor? Pra que eu já vou visualizar isso. Porque no modelo original que a gente tá se inspirando, galera, ele fez tudo isso aqui de sandstone, tá? Então, tanto o slab quanto a sandstone, ela tem a mesma aparência. A gente não, a gente tá misturando slab de pedra com tijolo de pedra, tá? Então, aqui, eu não coloquei slab, amor. Veja, eu coloquei o próprio tijolo de pedra pra ficar esse circundado. O que você acha? Eu achei bonito. Acho que fica mais legal, né? Sim. Aqui é a porta, né? Aí é a porta. Eu fiz o frame da porta. Ele tem três... Não, cara. Não coloca o meu negócio ali. Ele tem três portas. A gente tem que pôr o frame dessas três portas com o argila branca também. É por isso que eu falei que eu tenho medo que não dê argila branca, entendeu? Então, melhor a gente fazer aqui na frente. Eu quero ver como que fica. É. É que eu já sei como que fica do outro lado, porque a gente já fez do outro lado, né? Sim. Aqui, meu amor, eu puxo isso daqui, né? Agora eu puxo... Eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tenho vinte e cinco aqui. Vinte e quatro agora. Aqui eu puxo quantos de largura? Seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, correto? Seis, correto. Daí, porque aqui ele vem um pra trás, né? É, deixa eu colocar aqui e fazer o que eu ando com a cinco. Deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui, porque aqui ele vai vir um pra trás, correto? Tipo, daqui, um, dois, três e quatro. Ai, não. Um, dois, três e quatro. Esse aqui ele vem aqui, correto? É isso aqui? Isso, correto. Correct. É isso aqui, é correct. Aqui é argila normal, né? Que eu tenho que pôr, então. Aí é. Aqui, tá. E isso daqui é o próximo frame da próxima porta? Sim. Eu venho e tenho que tacar mais um, dois e três. Tá centralizado com a escada? Tá, fica setinho com essa coisa bonita. Coisa bonita. Aí, coloca aqui e vai um, dois, três. Opa. São seis. Eu perdi a conta que eu rir. Lol, faz aí enquanto eu tô sofrendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Daí, aqui, na verdade, é um bloco fantasma, né? Que vai ir, porque tem ele, mas não tem. É aqui, é o bloco fantasma, por quê? Porque o frame da porta, ele faz só em cima, né? Isso. Eu põe só esses três aqui. Daí, aqui, eu pego e... Subo. Lindo. Depois tem que tirar aquela terra ali, de algum jeito. De alguma forma. Eu tiro. Mágica, mística. Boa, amor, boa. Não precisa ser tão mágico, tão bom, né? Mas você vê por quê, né? Ah, pra mim tem. Daí, ali, a gente tem que subir essa parede aqui no meio agora e repetir esse processinho pra cá, né? Aqui, eu tenho que... Subindo aqui e... Tô aqui, tô aqui. Isso. Gente, essa... Gente, esse lugar vai ficar tão bonito, gente. Vai dar trabalho? Vai. Mas pelo fato da gente ter que pegar esse monte de argila do que a própria construção. Vocês podem ver a construção até que tá saindo bem rápida. Sim, eu... Se eu tivesse um pouco menos de, como fala, apego, eu já teria usado a minha querida picaretona, mas até agora... Você não usou ela? Eu não sei, mamã, porque ela é muito boa pra gastar. É contra as regras. Ai, calma. Depois a gente tem que fazer todo o teto ali em cima. Não, o teto é o Cabral. Nossa, eu não gosto de tetos. Sim, vai muita argila. Mamã. Eu tô com um pack só aqui. Um pack 6, na verdade. A sua missão vai ser fazer o teto sozinho. Eu pego o material. Mamã, mas o quê? É que o teto é triste. Você é muito má comigo. Não sou má, é que teto não há. Teto, não. Não, você é má. Não sou má. Você é extremamente má. Ai, que bonito. Tá ficando bonito, né? Tá ficando bonito. Vamos fazer essa belezura aqui, que isso aqui vai ficar bonito por demais. Vai mesmo. E a gente meio que terminou as entradas, bem entre aspas, porque acabou a argila. Acabou a argila, é verdade. Mas tá ficando muito bonito isso aqui, né, amor? É bem legal. Nossa, tá ficando sensacional. Gente, somente lembrando, tá? A gente tá fazendo essa prefeitura aqui, baseada no modelo da prefeitura do jogo Sin City 4, gente. Muito bonita. É um carinha, eu acho que ele é gringo, eu não sei. Ele postou lá no Planet Minecraft. Planet Minecraft. Pra quem não... Um adelito, gente. Pra quem quer ver, acessa aqui na descrição que ele vai estar. E também, acho que no último vídeo que a gente mexeu na prefeitura também tem lá o link. Exatamente, pessoal. Então a gente tá baseando no dele, que ele fez uma reconstrução bem fidedigna até, da prefeitura do Sin City 4. A gente tá se baseando porque a gente mudou os materiais, mudou um designzinho aqui ou ali. Mas também tá usando a estrutura basicamente a mesma. Então vai ficar muito bonito isso aqui. Amoré. Eu tô ponendo isso aqui, caralho. Amoré, só uma coisinha. Amoré, eu que sou muito proativo, eu que sou muito... Eu fui lá, busquei areia, tá? 16, pouquinho, eu sei, no riozinho ali do lado, no quiso de tudo e tudo. Peguei areia. Pinta ela com osso aqui pra nós, ó. Tá no baú? Cadê? Você... Tá no baú, hein? Ah, tá. Daí se faz farinha de osso, pinta, tá? Daí se faz painel. Eu não sei pintar, mamãe. Pode ser meio a dois por hora, mas também não é pra tanto, né? Mas sim, é que vai quê, né? Melhor prevenir do que remediar. Vai que até o mariz. Fiz bastante, fiz 32. Painéis? Painéis. Você queria colocar também. É, eu sei. Já imaginava. Não imaginava nada de melhor. Vai nessa. Vai lá, vai. Vai assim. Cadê? O quê? Você tem um arco, seu horroroso? Como assim? Ah, tá gasto. Dropei de um esqueleto que eu tava matando aqui essas noites. Ai, que absurdo. Entendeu agora o recado, né? Entendeu o recado. Tenho medo de você. Deveria. Mas eu não tenho. Aqui, mamãe. Vê o que você acha. Ah, ficou legal, hein? Ficou bonito? Posso continuar? Pode. É, eu só vou falar assim. 32 não vai dar nem pro cheiro, tá? Não, não. Eu acho que eu vou conseguir fazer esses dois primeiros. Ah, gente. Só dizendo, tá? Só dizendo. Eu peguei com o meu machado de ferro aqui. Toque suave 1, tá bom? Então, caso dê algum ruim e a gente tem que tirar alguma coisa, eu pego com o machado e eu toque suave 1, tá? Nossa, que maravilha. A gente precisava. Agora não teremos despedido de vidro. Nem de vidro. E se a gente quiser pegar já um pouquinho de podzo também, mas... Podzo! Mas é que eu com... Machado, sim. Machado, mas machado aqui não... Aqui, ó. Mas demora. Não, mais uma coisa. Ai, o podzo, tem podzo. Não, podzo. Ai, ele gasta um pouquinho mais o meu machado. Podzo! Deus do céu. Beleza. Eu vou usar tanto podzo na nossa vida. Ah, ficou bonito com o vidro branco, hein, amor? Ficou bonito com o vidro branco. Lucas aproves. Lucas aproves? Lucas aproves. Pena que agora só sobrou 8 vidros aqui e não dá pra fazer o de cima, né? Mas tudo bem. Tá, tá, tá. Aquele fatídico momento da falta de material. E olha que a gente ficou... Sabe o que é o problema? A gente não tá com o tempo de ficar muito tempo pegando o material, né? É lógico, a gente tá repetindo mais uma vez, né, galera? A gente tá tentando esses vídeos, então a gente teve que adiantar... Ah, o creeper! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! A gente teve que adiantar... Não, não, vai pra cima da prefeitura. Vai pro outro lado. Morre, mas não fere a prefeitura. Ah, eu falei que eu também peguei aspecto flamejante na minha espada? Nossa, você ficou aí, né, pegando tudo, né, seu safado? Ah, eu tava com, tipo, sei lá, 40 e pouco de XP, eu acho. Eu peguei 30 no meu... na minha picareta. E que mamã não morre, né, como eu. Eu peguei 10, eu acho, no meu machado e peguei bem pouquinho na minha... Não, eu peguei 10 na minha espada e acho que eu peguei 5 no meu machado, alguma coisa assim. Tipo, veio essas coisinhas legais. Mas nada é melhor que a minha picareta. Nada é melhor que a sua picareta. E até agora que eu não usei. A gente tá gravando isso aqui antecipadamente, então a gente não conseguiu preparar tanta coisa, pegar tanto material off record. E aí, né, galera, sabem como é que é. Mas de qualquer forma, conseguimos dar mais uma belíssima adiantada na nossa prefeitura. Que vai ser, lógico, a nossa residência oficial, né, mãe? Vai, mamãe. A gente vai rular esse lugar aqui. Ah, é verdade, primeiro dama, pode deixar. Você é a primeira dama. A eleição ainda não foi encerrada aí. Você já fez o seu slogan? Não. Então, depois a gente conversa. Vou passar lá no grupo, já fez uma eleição. Ele é muito melhor que a Dinha. Ah, ele é muito logo. É, vote no Luquinha, ele é muito melhor que a Dinha. Ai, gente, eu tenho slogan. Ele me ataca. Escolhendo quem que vocês querem para vocês. Então, se você quer a pessoa boa, a boa profeitinha, se você é o cara, que é o cara que ataca, a boa profeitinha. Vocês querem a pessoa que fala mal da Lilica? Várias, viárias e várias vezes. Eu falei mal da Lilica. Em diversos vídeos, em diversos jogos que já foram para o ar no canal, inclusive no Armota, mais uma armota. Tá, então, vejam quem vocês querem. Essa pessoa é malicente. Malicente? Oi, eu tenho saudaria. Vou mostrar, você que é balido de seite aqui, ó. Onde é que você quer balido de seite? Você quer batata. Olha isso, agressão física. Chegou essa batata. Tá dando agressão física aqui na seleção, aqui, não? Ah, que tem treta. Já, já perdeu o voto, já. Eu, eu, eu só mandato já. Tô ganhando o grupo lá, se você ver lá, não. No grupo, tô ganhando tudo. Mas, enfim, galera. Momento groselho, para lá. Eu adoro essa expressão. Momento groselho é melhor. Momento groselho? Porque groselha é boa e eu tô groselha. Enfim. Acabou, galera. Agradeço muito a todos vocês que assistiram. Aguarde vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E também nos próximos episódios do Laras Lá. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa prefeitura. Eu estou achando ela linda, maravilhosa. Um beijo e a hora de ela pronta. Respira, mamã. Tá bom. E, se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever. No canal, eu nunca falei isso. Se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. Se você tá aparecendo aqui pela primeira vez, inscreve no canal. Vai ser muito bacana. Chega aí, faça parte da família Matinha. Faça parte da família Matinha. E também, não esqueça de se inscrever nas redes sociais que você me vê aqui na descrição do vídeo. Isso aí, gente. Um enorme abraço. A gente se vê. E fui. Beijo e até o próximo.